Alô galera aqui quem fala Luiz para metal designer estamos para mais uma videoaula aqui no nosso canal e vamos ver como pedir nova senha Gmail pelo e-mail alternativo ou o e-mail de recuperação galera como queiram mas o mais certo é e-mail de recuperação então nós vamos ver nessa aula como fazer isso então aqui eu estou no aqui no meu e-mail então para essa aula vamos observar a primeira coisa você vai vir aqui na conta vamos clicar aqui gerenciar sua conta do google e vamos vir aqui em segurança vamos descer aqui aqui galera telefone de recuperação eu tenho número de telefone de recuperação e tem o e-mail de recuperação então há duas formas que podemos recuperar nossa conta de e-mail Gmail é pelo telefone de recuperação e o e-mail de recuperação então eu tenho esse e-mail aqui e tem esse telefone então nossa aula será é pelo e-mail de recuperação e com certeza todo aquele que se cadastrou no Gmail e fez é um e-mail pelo Gmail então colocou esse e-mail de recuperação e um telefone de recuperação então duas formas que quando tivemos problemas de esquecer a senha quando quando temos que trocar a senha como pedir nova senha é então se você não tem isso cadastrado isso cadastrado então é bom cadastrar o telefone e o e-mail de recuperação vamos fechar aqui e já vamos fechar aqui também vamos sair tá e vamos remover essa conta aqui e sim remover tá vamos deixar limpo aqui tô aqui tô aqui agora com o meu e-mail do bola aberto então é para cá que veio o link para eu recuperar a minha senha pedir nova senha ou quando eu esqueci a minha senha ou trocar periodicamente todos os provedores de e-mails eles recomendam que cada usuário faça a sua troca periodicamente da senha para uma melhor segurança da sua conta então eu tenho aqui o meu e-mail do bola aberto que é o e-mail de recuperação e vou deixar ele aberto então eu vou vir aqui no Gmail e vou desligar isso aqui e vou abrir uma nova aba eu estou no Firefox e no Firefox eu venho aqui em pesquisar e já e no Google Chrome e no navegador Google Chrome vamos abrir mais uma aba também e e é aqui galera o Gmail já vai direto com o Gmail e aqui iniciar a sessão e aqui você vem então coloca o seu e-mail e faz os procedimentos para pedir a nova senha mas eu vou fazer pelo Firefox então vem aqui no Gmail e vou digitar aqui o meu adereço de e-mail Próxima e aqui eu só tem e essa opção aqui galera após digitar o endereço de e-mail esqueceu a senha então eu venho aqui digite a senha mais recente que você se lembra de ter usado com essa conta do Google se você souber tudo bem isso para recuperação então para troca aqui você vem então tentar de outro jeito esse aqui é o e-mail de recuperação que nós vimos lá então é para cá que vai vir o link e aqui vamos ver aqui eu tentar tentar de outro jeito aqui para o telefone celular então aqui para o telefone celular não estou com o meu smartphone se nada disso funciona também tem mais opção não estou com o meu smartphone e aqui ele emite uma nota precisamos de um tempo para analisar a sua solicitação informe o endereço de e-mail para podermos entrar em contato com você posteriormente se não quiser nada disso tentar de outro jeito para ajudar a manter a sua conta segura o Google precisa confirmar que ela é realmente sua para recuperar sua conta para recuperar sua conta tente fazer login novamente responda o máximo de perguntas possíveis então aqui é outra outra coisa né mas vamos voltar aqui esqueceu a senha não tem a senha mais recente então tentar de outro jeito e aqui então eu vou pedir para que ele envie um link de recuperação para esse e-mail de recuperação aqui ó então o que eu vou fazer é enviar um e-mail com o código de verificação acaba de ser enviado para para o endereço então do e-mail de recuperação e aqui ele está pedindo depois para inserir o código então eu vou lá no meu e-mail galera que eu deixei aberto do BOL ó já recebi Google Verification Code então está aqui ó ele vem para o meu e-mail de recuperação esse é o código botão direito do mouse copiar vem aqui botão direito colar então esse é o código só me resta fazer próximo e aqui criar uma senha forte firma a senha que você digitou lá acima salvar senha pronto continuar para o gmail e pronto está aí então a troca de senha do meu gmail pelo pelo e-mail de recuperação bem fácil né então o que que falou Luiz para Betão Designer até uma próxima videoaula aí se Deus quiser em nosso canal falou falou Tchau, tchau.